Você já se deu conta de quantos livros são publicados todo ano ensinando como ficar rico? Cada um com sua teoria e abordagem. O problema é que lemos todos e nada acontece. T. Harv Eker explica o porquê no Best Seller, Os Segredos da Mente Milionária, considerado por muitos o melhor livro da área já escrito. Ele mostra que enriquecer não depende de talento, vocação, treinamentos ou contatos, mas de pensar como os ricos pensam. Todos nós carregamos desde crianças arquivos mentais, crenças relacionadas ao dinheiro colocadas lá por nossos pais, parentes ou professores. Essa programação mental influencia nossos pensamentos, sentimentos e ações. Mas infelizmente, essa mentalidade quase sempre nos leva ao fracasso financeiro. Precisamos nos livrar desses arquivos infectados e trocá-los por arquivos de dinheiro. Aqui quem está falando é o Fábio Paradela, do site PipeLearn.org. Estamos aqui para revolucionar a forma e a velocidade com que as pessoas aprendem sobre negócios. Um alerta que pode ajudá-lo a aproveitar melhor esse conteúdo. Ficar rico tem mais a ver com desaprender do que aprender. É preciso estar disposto a abrir mão de algumas crenças arraigadas desde pequenos, para experimentar algo inteiramente novo. Se você se acha preparado para essa jornada, continue conosco. Vamos falar hoje de três arquivos infectados que fazem com que você tenha uma mentalidade voltada para a pobreza. O primeiro tem a ver com a nossa opinião, o segundo com a consciência e o terceiro com os nossos métodos. O primeiro arquivo da riqueza já quebra diversos paradigmas. Ele diz que as pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos, mas as pessoas de mentalidade pobre guardam o ressentimento deles. Você já ouviu alguma dessas frases? O dinheiro é a raiz de todos os males. Os ricos são gananciosos e corruptos. Os ricos não entrarão no reino dos céus. Dinheiro é sujo. Dinheiro e poder corrompem. Pois é, se você quer ser uma boa pessoa, mas acredita nesses mitos, nunca vai querer ser rico. Ninguém quer ser desonesto, criminoso ou perder o céu. A grande verdade é que o dinheiro só intensifica quem nós somos. Se somos desonestos, o dinheiro vai aumentar nosso potencial de desonestidade. Mas se formos caridosos, a riqueza vai nos deixar mais caridosos ainda. Dinheiro não transforma o caráter. O dinheiro revela o caráter. O problema é que vemos o tempo todo, nos jornais e na TV, histórias de políticos, atletas e celebridades que estão longe de ser bons exemplos. Mas esquecemos que esses casos são tão raros, por isso o jornal fala ao seu respeito como notícia. Aí ficamos com a impressão de que todos os ricos conseguem sua fortuna de modo desonestos ou são imorais. A maioria dos ricos é desconhecida e prefere continuar assim. Se não fossem confiáveis, os outros não lhes confiariam dinheiro e não fariam negócios com eles. A segunda mentalidade típica dos ricos tem a ver com saber receber. Os ricos são excelentes recebedores, mas os de mentalidade pobre são péssimos recebedores. Em algum momento da vida começaram a achar que não merecem ser ricas, não são dignas de tanto e a consciência pesa, achando que o universo os punirá de alguma forma por terem mais do que merecem. Já ouviu a frase dar é melhor que receber? Pois é, ela não faz sentido. Dar e receber são duas faces da mesma moeda. Ninguém consegue dar se não tiver recebido. É impossível dar o que não se tem. Como dar e receber fazem parte da mesma transação, devem ser iguais em importância. Isso pode ser provado quando queremos dar algo e a pessoa se recusa a receber. Nos sentimos roubados da alegria e prazer da doação. O terceiro arquivo de riqueza explica como os ricos crescem seu patrimônio de forma exponencial. Eles colocam dinheiro pra trabalhar pra eles, enquanto as pessoas de mentalidade pobre trabalham pelo seu dinheiro. Eu sempre aprendi em casa e na escola que se quero ganhar dinheiro um dia, tenho que dar duro e suar a camisa. Mas existem centenas de pessoas ganhando dinheiro de forma honesta e sem enralar tanto assim. Eles colocam outras pessoas e o próprio dinheiro pra trabalhar pra elas e saem de cena. Aí entra a importância do que falamos anteriormente, gerar renda passiva, investimentos, juros, aluguéis e negócios que não dependam diretamente de você. Pode até chegar um momento em que sua renda passiva supera suas despesas mensais. E esse momento é conhecido como liberdade financeira. O que achou dos três arquivos mentais de riqueza? Pra mim, eles foram fundamentais na caminhada rumo ao sucesso, principalmente depois que entendi que são apenas a ponta do iceberg. O livro trata de 17 arquivos mentais no total, que em conjunto vão eliminar todas as crenças limitadoras que sabotam seu sucesso. Se você quer entender como ter uma mente milionária completa, a PipeLearn preparou uma micro aula em vídeo animada sobre o livro, com todos os 17 arquivos mentais, de capa a capa. Basta clicar no link que aparece na tela. Lá também você vai encontrar um ebook ilustrado pra baixar e estudar onde quiser. Você pode acessar tudo isso de graça no nosso site PipeLearn.org. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. Não perca tempo. Crie sua conta gratuita. Até mais! A PipeLearn é a nova forma do conteúdo.